E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vim falar com vocês sobre a live que vai ter daqui a uma hora, tá? É o seguinte, eu saí ontem, hoje, ontem pra vocês, hoje pra mim, né? Eu tô saindo, depois desse vídeo eu tô saindo. Eu vou pro casamento do meu irmãozinho, Stereo Online. Ele tá se casando e eu queria deixar aqui os parabéns pra esse casal incrível que é o Stereo e a Thalita. Eles são um casal de amigos que eu tenho um carinho muito grande. Eu tô muito feliz pelo casamento dos dois, porque os dois são uns fofos, eles super combinam. E o Stereo é um cara, mano, que eu tenho um carinho muito grande por ele, né? O Stereo é um irmãozinho meu, sabe? Tipo, ele é o irmão mais velho, eu não tenho que querer mais novo. É engraçado porque ele é menor, né? Então eu sou irmão que bateria, porque eu sou maior. Mas o Stereo é realmente um cara que eu tenho muito carinho. E eu tô muito feliz de ter sido convidado pra esse momento tão importante na vida dele. Eu faço questão de estar lá. E eu tô realmente muito feliz pelos dois. Eu desejo tudo de melhor pro Stereo e pra Thalita. Que eles tenham um casamento muito foda. E que seja um passo muito bacana na vida deles. É um casal que realmente merece tudo de bom, tá? Então eu só queria deixar isso aqui. Inclusive vão lá no vídeo do Stereo. Vou deixar o link do Stereo que tá sempre aí na descrição. Mas entra lá, clica e manda no último vídeo dele um parabéns em nome da Patifaria. Porque o Stereo é um moleque que eu tenho um carinho muito grande. E eu tô muito feliz por ele, de verdade. Eu queria mandar um beijo no bumbum desse garoto lindo. Na verdade esse vídeo tá saindo no domingo. Porque o casamento do Stereo foi ontem, no sábado. Só que depois do casamento do Stereo a gente vai pra praia. Todo mundo, né? Então vou eu, vou o garoto do Biane. O ratão também vai tá lá. Então eu, na verdade, enquanto vocês estão vendo esse vídeo... Pera. ...me ligando porque eu saí do shopping e eu vim de táxi embora. E eu trouxe o ticket de estacionamento. E ela tava lá. Com o carro, ela ficou com o carro. Aí eu peguei o ticket de estacionamento, guardei ele na minha carteira e vim embora. Depois que a gente almoçou. Porque a gente tá muito atrasado. Eu precisava vir pra casa gravar esse vídeo. Pra que vocês saibam que, como eu já ia falando. Eu estou prestes a ir lá pro casamento do Stereo. E eu tava na... Como é que fala? Enquanto vocês estão vendo esse vídeo, eu estou na estrada, talvez voltando. Ainda vai ter live nesse domingo à noite? Sim, vai ter live. Qual que é o plano de começar? Às oito. Mas talvez atrasem, né? Eu nunca sei. Pode ser que esteja trânsito. Pode ser que eu esteja... Enfim, pode ser milhões de coisas que podem acontecer. Então eu estou nesse exato momento voltando. Mas vai ter live sim. Lá na azubo.tv barra patife. O link tá aí no topo da descrição. Entra lá. Que assim que eu chegar, eu começo a live. Beleza, mano? Eu vou avisar pelo Twitter. Se por acaso eu não for conseguir mesmo entrar, eu vou mandar um Twitter. Um tweet lá. Tá? Da estrada mesmo. Tipo assim, porra, deu nove horas. Eu ainda estou na estrada. E já era, né, amigos? Aí eu mando um tweet avisando. Falando, ó, amigos. Não vai rolar live. Beleza? Se por acaso não for rolar live. E antes desse vídeo sair, eu já saiba disso. Vai estar aí na descrição. Ó, não vai rolar live. Mas de qualquer maneira, todo domingo, terça e quinta vai ter. A partir de agora é muito mais firme. Eu prometo pra vocês. Tá bom? Mas é que realmente foi tudo muito correria essa semana. E eu tô tentando voltar pra live. Isso eu tenho certeza. Mas eu não sei se eu vou conseguir chegar a tempo. Tá bom, mano? Então é isso aí. Muito obrigado por ter deixado o vídeo até aqui. Mais uma vez, parabéns, estéreo. E tá ali. Tô muito feliz por vocês. E é nóis, molecada. Tamo junto. Entra lá que a gente vai jogar hoje. Talvez um H1Z1. Eu acho. Ou talvez um Rainbow Six. Talvez, talvez, nesse negócio. Mas acho que vai estar rolando lá. É nóis. Um beijo. Até a próxima. Fui.